Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Espero que esteja tudo bem com vocês e na santa paz de Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já faz parte aqui da família, muito obrigada de coração por estar aqui, pessoal. Muito obrigada por compartilhar meus conteúdos. Muito obrigada por assistir todos os meus vídeos, sem pular os anúncios, tá? Vocês estão me ajudando bastante. E se você caiu aqui de paraquedas por conta do título ou recomendações de alguém, não saia daqui de se inscrever. Vamos me ajudar, pessoal. Abaixa desse vídeo, tem o nome de vermelho e inscreva-se. Já clicaram? Vamos lá, eu espero. Clicaram, né? Do ladinho vai ter um sininho. Vamos lá, clica nesse sininho na palavra todas, porque assim vocês vão receber todas as notificações de conteúdo que eu posto aqui. Aqui eu gravo um pouquinho de tudo e principalmente minha rotina diária, tá? Então, tudo que vai rolando aqui eu vou mostrando. Às vezes você fala, ah, mas é repetitivo, porque é vida real. Sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Pessoal, já comecei aqui, ó, tirando os forros de cama ali, tudo é pra lavar. Aí já tô começando aqui a forrar aqui minha cama. Aí eu aproveito a faixa, já tô varrendo. A vassourinha tá aqui, ó, que é o cisco, ó. O meu quarto é o mais limpo, só que hoje é com a mamãe seu, porque deu uma ventaninha de noite, ó, que então caiu muito o cisquinho. É a cozinha, tá? Que essa toalha também eu vou lavar, já deixei aqui separado. Minha, meu tanquinho, vou falar minha máquina. Fala máquina mesmo. Tá aqui já batendo, já, algumas roupas. Hoje eu vou usar esse downing aqui, ó. Esprecou de primavera. Gosto muito do cheirinho dele também. Na verdade, acho que só teve um downing que eu não gostei, que eu nem lembro o nome, o cheirinho. Os outros, os que eu usei até hoje, né, eu gostei. E o sabão em pó, eu tô usando esse ala, que é eva doce e bicarbonato. Muito bom o cheirinho dele e lava muito bem. Tem uma toalha aqui já separada, calça do meu marido e a sarda que eu vou pra bater depois. Vou dar uma organizada aqui na cozinha, não vou trocar forro. Vou deixar esse esforrinho mesmo, só vou mesmo dar uma organizada. A pia já tá lavada, né, prato de ontem. Só tem esse daqui que minha filha tá tomando café agora. E aqui eu já tirei frango pra fritar. Eu vou fritar ou grelhar esse. E aqui embaixo é feijão, né. Então vamos pra luta. Lavei bastante roupa, pessoal. Geralmente as cuequinhas de beijaminho eu estendo aqui mesmo na janela. Pra não ficar fedendo, né. A da gente conseguir, né, as peças íntimas minha, do meu esposo, da minha filha. E a gente consegue estender lá no fundo, né, em um cantinho lá. Então lá do outro lado, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Tá vendo? É porque tá a claridade, ó. Ali eu estendi uns lençóis e aquele azul lá são fardas do meu esposo. Aí aqui também estendi mais roupas da gente. E mais sorro de cama, né. Tá tudo aqui. Aí tem umas toalhas. Aí tá batendo aqui agora as calças dele. Meu tanquinho tá com algum problema. Ele não tá parando sozinho. A gente tem que tá de olho aqui controlando. Vou até desligar aqui já tá o tempo bom. Olha, não tá nem desligando, gente. Ele fica. Vou ter que desligar na tomada. Não sei o que é. Mas tá batendo, né. Mas não tá automático. Aí já coloquei ali umas toalhas no amaciante. Aí vou enxargar essas daqui pra pôr no amaciante. Então essas eu vou tentar, gente. Pôr aqui na... Nessas cordinhas aqui, ó. Pelo menos as toalhas. Eu dei uma paradinha ali, pessoal. Tava já pegando as roupas do varal. Algum... A maioria, né. Já dobrei. Aí só ficou agora umas que tá assim... Tipo assim, colarinho. Gola. Colarinho, né. A gente fala colarinho. Mas é gola, molhada. Embaixo, assim. Então deixei ainda ali. E ficou as toalhas de banho lá no fundo. Só escorrendo. Pra amanhã eu pôr na frente, né. Pra secar. Releve um barulho. O Benjamin tá ali querendo um controle. Que o pai tá assistindo o jogo. Agora ele quer assistir também. Aí já dei uma hidratação. Hoje eu dei com maionese. Mel. E um creme da Scala. Vou deixar passando aqui a foto. Que foi o creme que eu fiz a misturinha. Hidratei. Ah, vou deixar também a fotinha aqui do shampoo e condicionador que eu usei hoje. Então vou agora dar aquela... Bela dar enxaguada aqui no cabelo. Vou passar um cremezinho. Não sei se eu vou fazer aquela definição hoje. Se eu fazer, vocês vão ver. Se não, tô muito cansada. Vou terminar de dobrar as roupas e tomar um banhozinho, né. Ainda tenho que tentar limpar aqui minha sobrancelha. Ó, pessoal. Já tá escurecendo já. Já são 18 horas aqui já. Hoje até que tá claro, ó. O tempo. Só ficou essas roupas aqui, ó. Pra estender. Que não deu. Aí as outras eu estendi aqui, ó. Tá vendo? Toda que toalha, tapete. Ficou esses tapetes. Antes que tinha, mostrar pra vocês. Tirei todos os tapetes da casa. Banheiro também lavei. Tá ali, né. No varal. Vou agora lavar os pratos do almoço. Gente, sim. Agora que eu vou lavar os pratos. Vou só passar um paninho ali no fogão. Que ele não tá tão sujo assim. Aí vou passar um paninho. E depois eu vou tomar meu banho. E depois eu vou tomar meu banho. Deu uma sapecada aqui na froncelha, né, pessoal. Tava horrorosa. E agora eu vou mostrar pra vocês, né. Já é noite. Estou aqui preparando a janta. Preparando não. Só esquentando mesmo. A única coisa que eu fiz, ó. Foi um... Cozer um empim. Passei até do ponto ali. Deu uma quebradinha ali. Mas tá bonzinho. Tá uma delícia. Acho que pra algum lugar chama, né. Mandioca ou macaxeira. Que a gente fala empim mesmo. Esquentei um feijão. A beijaminha pediu um mioso. Eu acabei de fazer. Vou pôr ali no prato pra ele. E fritei, ó. Esses pedaços aqui de... De peito, né. De filé, melhor dizendo. De frango. E tem um restinho aqui de arroz. Pra quem quiser, né. Vai ser a nossa janta de hoje. E deixei aqui, ó. Um... Meu nome? Gengibre. Pra fazer um... Um chave. Esqueci de mostrar pra vocês. Banheiro limpinho, ó. Coloquei esse paninho aqui mesmo. Todo limpinho. Relevei na coxina. Que minha esposa acabou de tomar banho. Deixou ele meio dobrado. E caiu aqui no chão. A toalha rosa que eu coloquei. Então eu já coloquei pra lá. Vai, vou ali pegar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Mais um dia aí da minha rotina. Foi simples. Mas eu gosto de estar assim mostrando pra vocês. Como é... Como é que foi meu dia, né. O que foi que eu fiz. Quero também lembrar vocês. Que abaixo na descrição tem três cantinhos aí maravilhosos. Que eu sempre deixo, gente. Dois a três cantinhos de pessoas. Que eu super dedico pra vocês estar conhecendo. Então vamos lá conhecer esses canais maravilhosos. Maravilhosos. E se gostarem lá, pessoal, se inscrevam. E deixem lá nos comentários que veio pelo cantinho da Lili. Que eu vou ficar muito feliz. Um super beijo pra vocês. Não esqueça daquele maravilhoso curtir. E quem chegou aí e esqueceu de se inscrever. Que ainda não foi inscrito. Vamos lá, tá bom, pessoal? Se inscrevam. Tchau!